Olá, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, Bezalel Shem HaShem, grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Cristo para com o Oriente e as línguas latinas. Hoje vamos falar da epistemia número 1 e da história do ponto de vista templário dentro da Ordem Templária. Essa história é muito importante porque ela tem a ver com a primeira cruzada, com a ida de Godolfredo de Bulhom para dominar e reconquistar Jerusalém. Isso é muito importante. Muita gente, muita falácia sobre isso. Por que os cristãos atacaram os muçulmanos? Não, os muçulmanos, nada contra nossos irmãos monoteístas islâmicos. Mas vamos nos lembrar da história, não podemos fugir. Eles atacaram os povos cristãos primeiro. Os cristãos existem no Oriente Médio desde o século 1. Os muçulmanos vieram bem depois, após o século 7. E eles dominaram aquela região toda, a ponta da espada. E depois ainda invadiram a Península Idélica e toda parte da Europa. Então as cruzadas foram uma resposta cristã, da cristandade, para com essa situação. Então refundamos reinos cristãos, que já existiam antes. Na Síria, Líbia, Egito, Israel, a Palestina, eram todas áreas que eram praticamente cheias de cristãos, milhares de cristãos. Recentemente o Papa Francisco esteve visitando o Iraque e novamente milhares de cristãos puderam retornar ao Iraque após todas as situações que aconteceram. Eu tenho muita tristeza porque guerras são muito terríveis, muito difíceis. E nós temos um grande amor por todos os povos. E acima de tudo pelos povos monoteístas, como os judeus e os cristãos. Mas não podemos modificar a verdade. Não podemos modificar a história. E essa é a questão histórica. E é uma questão muito histórica. Então nós, templários, os cavaleiros de Cristo estiveram lá no Oriente Médio. Dominamos novamente, reconquistando todo o caminho que viemos através pela Turquia, descendo lá Egito até chegar em Israel. Isso foi fenomenal. Isso foi um ato divino. Foi tão incrível que o Papa, na época, ele disse, mas como? Conseguiram? Contra todas as situações. Meses de combates difíceis, traições, de complicações. Contra o Fredo de Bulhões, o maior cavaleiro da cristandade. Um homem quase que santo. O protetor do santo sepulcro. O único homem que foi enterrado no lugar onde nosso Senhor, Jesus Cristo, Yahushua Rameshira, ele ressuscitou no santo sepulcro. E sim, a nossa ordem esteve lá. E sim, nós dominamos Jerusalém. E sim, construímos reinos cristãos. E essa batalha ainda continua até hoje, infelizmente. Poderia ser diferente? Sim. Os homens poderiam se entender? Sim. Mas não são assim que as coisas funcionam no mundo. E também não é muito assim que ele rachem cá. Ele coloca um contra o outro, uma nação contra a outra. Por quê? Essas nações estão seguindo a Deus? Não, não estão. Então nós não temos uma questão fácil com relação a isso. A epistemia nos ensina a história, através do ponto de vista templário, como a nossa ordem, desde a época da ordem de Cluny, veio se preparando, através, cem anos antes da dominação de Jerusalém, da conquista de Jerusalém, nós estávamos ali já nos preparando. Nós temos que falar sobre os reis merovíngios e toda a sua questão do pré-cristianismo na história da Europa. Não, o cristianismo não foi uma coisa fácil de ser implementada na Europa. Foi muito difícil. Não tenham em mente que os povos pagãos, o bom pagão, e o Roma, e toda aquela problemática. Não, as coisas não eram tão simples assim. Essas coisas eram muito complexas. Havia muita violência, havia muita ignorância, havia muita falta das leis, não havia civilidade, não existia o bom pagão, não existia também o bom cristão. Eram muitos conflitos, eram áreas de conflitos. Tanto que nós chamamos de Idade das Trevas, justamente porque eram trevas de sentimentos, trevas de conhecimento e trevas da humanidade. E muita guerra, muita peste, muita doença, muita fome, muita perseguição, muita escravidão. Enfim, houveram homens bons, houveram homens ruins. Houveram reis bons e houveram reis ruins. Enfim, um período muito difícil. Nós temos que falar sobre esses reis merovíngios, principalmente sobre o rei Clóvis I, que acreditamos ser um descendente de um dos apóstolos. Há quem diga até que fosse um descendente de Cristo. Não sabemos. E para nós isso é irrelevante. O que importa é que ele veio direto da linhagem. E através disso, ele proporcionou a primeira base de conhecimento cristão na Europa. E depois, com o advento de Roma e com o crescimento do Vaticano, veio o catolicismo. Quero dizer a todos que não somos contra a igreja católica ou contra qualquer igreja cristã. Na nossa opinião, nós somos a favor da cristandade e da igreja de Cristo. A igreja universal de Cristo. Essa igreja universal de Cristo é a primeira igreja. A primeira igreja, a primeira eclésia, a primeira junção de cristãos com uma família que eles começaram, então, a pregar o evangelho de Nosso Senhor e ensinar a todos os povos. Depois vieram todas essas denominações e todas as divisões e todas as brigas. E hoje a gente só tem essa ideia de catolicismo após o protestantismo também, que também tentou fazer uma reforma. Enfim, tem muitas questões envolvidas nisso. É um vídeo curto, não cabe. Nós ensinarmos muitas coisas sobre isso. Hoje nós estamos falando um pouco, é um bate-papo sobre o assunto que está na episteme. Ali nós vamos entender os motivos que Godofredo de Bulhões tinha através do nosso também fundador, São Bernardo de Clavoie, São Bernardo de Claraval, a ligação da Ordem Templária com a Ordem de Cistern, a Ordem de Cluny e o Projeto Templário para com o mundo. Sim, nós temos um projeto. E eu vou dizer de cara, se vocês acham que esse projeto é algo do tipo, olha, os jesuítas e toda aquela bobagem, não, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com algumas coisas, sim. Em primeiro lugar, a nossa Ordem é veemente contra os iluminados, veemente contra qualquer tipo de dominação. Só existe um rei nesse mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, rei dos reis. Esse é o rei do mundo. É a ele que nós, verdadeiros templários, que vestimos essa bata branca com a cruz que fundou o nosso país, o Brasil, seguimos. Se não seguimos nenhuma potência maçônica ou de qualquer outra coisa que tenha por aí, de ordens secretas, nós somos uma ordem muito fechada, sim. Porque para ser um irmão templário, para ser um cavaleiro de Cristo, nós somos treinados, nós somos preparados e nós somos testados fortemente, duramente, arduamente. Temos juramentos para com a cruz e para com o cálice de nosso Senhor Jesus Cristo e para com a criação do reino dele neste mundo. Este é o projeto templário. Não temos outro projeto templário. Não temos outra situação a qual nos dedicamos. Nossos assuntos não têm a ver com a dominação do mundo, com o dinheiro, com o banco, com nada disso. Sim, somos os pobres cavaleiros de Cristo. Mas a nossa riqueza, ela está aqui, no aço, na força do aço e na preparação do nosso corpo e na disposição para seguirmos a cruz. essas são as questões que nós devemos falar sobre a equestria, sobre a sagrada regra de nossa obra, sobre a questão da preparação dos quatro pilares de conhecimento que todo templário tem que seguir. e sim, nós estamos com ele, nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Senhor Deus, Hashem, com o nosso Senhor Deus, Adonai, ele, e há o único, incomparável, o Deus Uno de todo o universo, de toda a criação, o que preside a Assembleia acima de todos os outros deuses, como está escrito no Salmo. Essa é a questão da nossa episteme. Temos que entender também a relação de conhecimento que a nossa ordem obteve através dos séculos, das escavações dentro do templo de Salomão, daquilo que encontramos lá, os documentos, o conhecimento, todo o preparo das escrituras, todo o objetivo que o templário tem. E sim, tem questões com a Arca da Aliança e com o Santo Grau. Não me cabe falar aqui em ambiente público, mas sim, para depois que você chegar ao nível de cavalaria, possam entender esses mistérios. Shalom. Barufat Adonai. Bezalel, Shem HaShem. Ya'oshua HaMeshia.